Eu não me importo se você mudar Você já não consegue machucar Não tenho medo desse teu olhar Enfeitiçar do jeito de gostar Você brincou com minha vida, eu sei Nem percebeu que eu te queria, cansei Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você me ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você me ligou E eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você me ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei O meu sonho te entreguei, você me ligou Eu te amei, eu juro que eu te amei Uou